Estamos de volta com promoções, sorteios, quem participou, boa sorte. Quem participou, participou, quem não participou, fica aí olhando a estrela do outro, brilhar. Isso mesmo, olha só, vamos então para meu bom vizinho. Primeiro, meu bom vizinho, quero mandar um abraço para toda a equipe, as três lojas aqui de Três Lagoas, dos supermercados Bom Vizinho. Na Yamaguchi Kankichi. Pode falar o outro. Lá na Filinto Miller. Só aqui no final da Eloy Chaves que eu esqueço o nome daquela rua ali, que era do Paranapungá. Ah, eu sei qual que é, mas no Paranapungá, enfim, três lojas aqui em Três Lagoas, para melhor te atender com o produto. Eu só vou na da Filinto Miller, que é caminho já de casa. Eu vou. Um abraço para todo mundo e também, gente, principalmente para a pessoa que monta a cesta, que chega aqui para a gente. Eu não sei o nome dessa pessoa, mas olha, um abraço para você. A cesta vem montada com muito carinho e muitos produtos para a dona de casa ficar feliz. Tem uma rosquinha lá daquela. Ah, que delícia. Vamos, sem delongas. Atenção. Que rufem os tambores. Produção. Suspense. Bateria da banda Duque. Vai lá. É agora. Sônia Mariano da Silva. Olha aí, ó. Ó, dona Sônia levou. Sônia Mariano da Silva. Levou aí uma cesta e a vizinha dela vai levar também. Ou o vizinho, né? Se você conhece a Sônia Mariano da Silva, pode avisar ela que ela acaba de ganhar uma cesta básica. Nada básica. Básica é só o nome. É, só o nome mesmo. Da promoção Meu Bom Vizinho. Se você é vizinho da Sônia, fica torcendo que vai que ela te esfola. É, ou não, né? Fica torcendo. Torce aí.